Olá, para você que está ligado aqui no Apaixonados por Rádio, muito prazer, eu sou o Adriano Ferreira, este é o Apaixonados por Rádio do Instagram, e eu faço companhia para você aqui nesta transmissão, nesta live aqui do Apaixonados por Rádio, e muito bom ter a sua companhia, quero agradecer as inúmeras mensagens, sempre incentivando a gente a fazer, incentivar a gente a continuar com esse trabalho aqui, viu? Não vai não! Muito bem! Eu quase encerrei a live, eu quase encerrei a live. Não desista, a última chave do mundo é quebra a porta! E aí, meu amigo, obrigado por ter aceitado o convite, hein, meu? Adriano, antes de qualquer coisa, cara, obrigado pelo convite, isso tem que colocar aqui em primeiro plano, e depois eu quero dizer para você o seguinte, parabéns pelo seu trabalho. Cara, eu sinto uma falta, eu sinto nós do rádio, é muito assim, primeiro que isso é um problema nosso, e a gente tem que trabalhar isso, não é um problema, é algo que a gente tem que trabalhar, o problema é uma palavra muito forte. Desculpa, só para fazer essa, só para colocar assim, porque eu sou muito grato. A gente, falta essa união com a gente, sabe? Eu sempre uso os motoqueiros como exemplo, quando acontece qualquer acidente com motoqueiro, todo mundo para ali naquele momento e todo mundo se ajuda, todo mundo quer saber, e nós às vezes não estamos próximos, nós não temos compaixão com a situação do próximo, empatia, a palavra certa, com a situação do próximo. E aí, quando eu falo próximo da nossa categoria, e quando eu vejo você fazendo esse trabalho, e você não olha só para a capital de São Paulo, você não olha só para o interior onde você está, eu vejo você olhando o rádio Brasil, isso é lindo, cara, isso é algo inédito, você entendeu? Eu fico muito feliz, obrigado mesmo aí por esse privilégio. E essas palavras fazem a gente continuar com o trabalho, que na semana que vem eu vou fazer um voo internacional. Olha só, é verdade, Tina Roma, que legal, hein? Muito bom. Então, vai ser muito bacana semana que vem. E hoje é você, meu amigo, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu estou sempre te ouvindo aqui na Massa FM, eu não sei, você está de fora essa semana? Como é que está? Eu volto só no fim de semana, volto de sexta para sábado, aí eu faço da meia-noite às quatro. Que é onde eu te escuto também, o finalzinho eu pego, na verdade, eu pego o finalzinho porque eu acordo às quatro da manhã, mas às vezes eu desperto antes do despertador. Mas aí se no domingo, de sábado para domingo, se você estiver acordado, aí a gente faz das duas às seis, aí dá para você pegar o finalzinho do programa lá. Também, do companheiro da Massa. É, às vezes, como o corpo acostuma, né, cara? Então, a gente, às vezes, acorda até que... O domingo, eu mandei mensagem para tu também, né? Sim, sim. E à noite, eu faço o domingo à noite também. À noite eu faço o domingo das sete à meia-noite. Trabalho, hein, filho? Trabalhando, trabalhando. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Bom, chega de conversa, agora que a gente se acertou aqui. Como é que foi o teu começo no rádio? Cara, meu começo no rádio, eu acho que eu tenho que voltar lá para trás, eu tenho que voltar quando eu tinha sete anos de idade. Eu sempre falo assim, que eu tinha sete anos de idade, eu sabia o que eu queria da vida. Eu queria trabalhar em rádio, sabe? Eu sonhava em trabalhar em rádio. Mas isso teve um porquê. Porque eu acordava sempre e minha mãe ouvindo o rádio. Minha mãe ouvia a rádio aqui de São Paulo, os comunicadores do rádio AM, e ele Correia, Paulo Barbosa. Tanto que eu sei o nome de todos esses caras, se você perguntar para mim, e provavelmente eu sei até sobre a vida deles. De tanto que minha mãe ouvia. Mas eu via mesmo, sabe? Ela ouvia de manhã, de tarde. E eu peguei gosto por aquilo. E assim, tem uma história muito legal, porque eu nasci na periferia, e assim, a minha situação era... Eu não conhecia ninguém de rádio, eu não sabia nem como começar, mas eu sonhava em trabalhar em rádio. E eu me lembro perfeitamente que, uma vez, minha mãe virou para mim, e era muito difícil. Eu batia na porta das rádios, ninguém me atendia. Quem é você? Minha mãe falou uma coisa para mim, que eu guardo até hoje, cara. Foi, assim, muito marcante. Por isso que eu guardo. Ela falou assim, filho, por que você não tenta fazer outra coisa? E eu lembro que quem estava no ar nesse dia era o Eli Correia. Ela apontou assim para o rádio e falou, você está vendo, Eli? Eli, olha o vozeirão que o Eli Correia tem, filho. Você tem essa voz, você vai querer trabalhar em rádio? E, cara, aquilo mexeu comigo. Mas, assim, poderia ter mexido de duas formas. A primeira forma é eu ter desistido. Minha mãe ter me desestimulado, me desmotivado e eu ter desistido. E eu preferi ir por um outro caminho. Eu vou falar, poxa, eu vou provar para minha mãe que ela tem um filho que é capaz e que vai conseguir. E eu segui por esse caminho, acreditei tanto nisso, que hoje eu estou trabalhando em rádio. Eu lembro quando minha mãe faleceu, eu já perdi minha mãe, eu estava em duas rádios na época aqui em São Paulo, sabe? Que foi determinante, que eu conseguia pagar os exames da minha mãe, ajudar muito a minha mãe na época. Mas eu sofri muitos processos que eu diria, eu te chamaria de processo mesmo, porque foi algo que foi me formando nesse sentido, no sentido de querer trabalhar em rádio. E muitas pessoas que entraram no caminho disseram, você não vai conseguir. Eu lembro que uma vez eu fui em uma rádio aqui em São Paulo, eu não vou citar o nome, também não vou citar o nome do cara que falou isso, mas tinha um concurso numa rádio, eu fui participar, e aí ele olhou assim no meu currículo, no intervalo das músicas, ele olhou assim, o louco ficou no ar, olhou assim, olhou pra mim e falou assim, cara, não é por nada não, mas de onde você mora, você quer trabalhar em rádio, você nunca vai trabalhar em rádio. E eu levei na brincadeira, eu dei um sorriso pra ele, levei na brincadeira. E graças a Deus, sabe, eu consegui trabalhar em rádio, eu tenho a minha perspectiva, os meus sonhos ainda com rádio, mas muito maior que isso, eu consegui chegar, tocar as pessoas, eu acho que quando eu procurei rádio, na verdade o que eu estava procurando era tocar as pessoas, e eu fui conseguindo isso, eu venho conseguindo ainda isso, que eu acho que o dom que eu tenho é a comunicação, entendeu, muito maior que rádio, uma vez eu me perguntei, cara, mas será se é o rádio mesmo? É a comunicação que me levou pro rádio, né, acho que é isso. E aí você perguntou, e eu ilustrei e não respondi o que você perguntou, como é que eu comecei? Aí eu tive a oportunidade, queria, porque queria, aprendi como é que funciona o negócio, tinha que tirar o DRT e tal, essa coisa toda, e aí eu sonhava pra chegar esses 18 anos que eu precisava pra tirar o DRT. Fiz 18 anos, meu pai me deu o maior presente da minha vida, porque meu pai, ele tinha quatro filhos, a situação dele era complicada, e só ele que trabalhava em casa, e cara, quando eu completei 18 anos, meu pai pagou esse curso pra mim, que era caríssimo, fiz aqui em São Paulo na época, no Senac, e ele pagou esse curso, eu consegui esse DRT, não consegui entrar no rádio de cara, sabe, teve todo um processo, fui trabalhar de outras coisas, vendedor de consórcio, fiz uma série de coisas, mas o rádio me chamava, eu sabia que eu queria, e aí eu comecei a bater em porta, bater em porta, bater em porta, e aí começaram a aparecer as rádios, tentei no interior também, nada acontecia, trabalhei em rádios gospel, você entendeu, trabalhei em rádio gospel, aquela que tem até hoje, agora é da nacional gospel, AM, trabalhei ali, fiz rádios comunitárias, fiz rádios piratas, também fiz, tive a oportunidade de fazer uma rádio comunitária, que cara, quando eu ouvia rádio, cara, ele tinha um processador de áudio, cara, lá ele manjava muito de som, que o som da rádio, você não tinha como sacar que era uma rádio pirata, jamais, você entendeu, você ouvia a rádio, e você igualava, eu falei, mas isso aqui não é, não é uma rádio da região, eu fui lá, e aí eu me surpreendi mais ainda, que quando eu entrei na rádio, o estúdio da rádio, o cara, era tão lindo, mas tão lindo, tinha duas caixas lindíssimas, assim, o cara investiu mesmo, sabe, tinha um aquário enorme, assim, todo o equipamento do cara, o cara tinha computador, tinha software para break, tinha software para programação, para vinhetas, coisa mais linda, foi onde ali, eu trabalhei pela primeira vez, ganhando dinheiro, porque eu trabalhava durante a semana no estacionamento, e aí no fim de semana, eu trabalhava nessa rádio, e ganhava dinheiro, me pagava para eu trabalhar, e aí foi onde eu dei o start, assim, em rádio mesmo, depois aí apareceu um traçado, aí veio, pode falar, pode falar, pode continuar, e aí vieram outras rádios, aí veio, tive a oportunidade de trabalhar, na American Sat, aqui de São Paulo, que eu queria trabalhar, que era na época super sucesso, onde lá eu conheci o Anselmo, que você entrevistou, se eu não me engano, semana passada, conheci o Renato Rainha, que estava na Nativa, até pouco tempo atrás, numa dessas rádios, que eu estava começando, ele até falou, o Edgar foi o primeiro cara, que me passou a mesa, e foi lá que a gente se conheceu, e temos amizade até hoje, depois sim, reencontramos a Nativa, quando eu tive a oportunidade, de trabalhar aqui em São Paulo, e aí trabalhei na Rádio Tropical, da família Aguiar, que eu amo de paixão, tenho um carinho enorme por eles, eu tenho uma gratidão por eles, assim, fora da realidade, eles fizeram parte de um dos momentos, mais importantes da minha vida, você está preto, o que aconteceu aí? Não sei também, apagou a sua tela, não sei também, não sei também, mas eu estou te ouvindo, aqui que apago... Tá, continuo? Continua. Tá bom, então aí o que acontece, no momento que nasce o meu filho, eu estava na Tropical, no momento que eu perdi minha mãe, que foi um momento muito difícil, eu também estava na Tropical, eles me ajudaram muito, foram muito, sabe, presentes na minha vida, eu sou muito grato, trabalhei cinco anos com eles, fiz a nossa rádio daqui de São Paulo, do R.R. Soares, que também foi uma grande rádio, foi a única rádio, que aí eu fui mandar embora, e eu falo assim, poxa, se eu não tivesse sido mandado embora, eu teria ficado lá até hoje, mas teve uma crise e tal, eles tiveram que mandar os mais novos, eu era um dos mais novos, e aí eu fui mandado embora, o que mais que eu fiz? Fiz a Góspel da Renascer, fiz outras rádios, Góspel, que foram muito importantes, por exemplo, na Góspel eu trabalhei com o Giba, e o Giba era o coordenador na época, e o Giba que me ensinou a mexer no postar de verdade, o Giba era muito exigente com isso, e me ensinou a operar, cara, está errado, não é assim e tal, e pegava no meu pé, mas assim, eu não conhecia o pulsar até então, eu fui jogado para o pulsar, e ali ele me ensinou no ar mesmo a mexer naquilo, e aí dali em diante eu tive umas sacadas muito legais com a operação, e aprendi muito com ele também, que é mais. Daí depois, trabalhei na Tropicana, na Tropicana eu saí, decidi que não é mais trabalhar em rádio, falei, não vou mais trabalhar em rádio, eu quero fazer outras coisas, sabe quando você quer expandir, e além daquilo, eu senti que eu tinha que procurar outras coisas, e aí na época eu tentei ser comerciante, a gente deu certo até um tempo, veio uma crise muito forte, acabou as coisas não dando muito certo, e eu falei, vou voltar para a rádio, estou vendo um monte de coisa aqui se mexendo aí na sua tela, mas está dando certo, agora sim, deu certo, mas já estou finalizando essa parte, e aí o que acontece, eu mandei um piloto para São José dos Campos, para a Rádio Ótima do Portioli, e aí eu fui trabalhar lá final de semana, para mim era muito interessante trabalhar fim de semana, porque durante a semana eu cuidava do comércio aqui, fim de semana eu ia para lá, eu viajava, ia de ônibus mesmo e tal, bacana, trabalhei com eles, e aí num dado momento, a nativa de lá me chamou, para fazer um horário à tarde, e aí seria todos os dias, eu gostei muito da cidade, que eu cheguei a cogitar e morar para lá, tanto que eu aluguei uma casa, e aí a gente ia se mudar no sábado, quando foi na sexta, a nativa daqui de São Paulo me chama, e aí eu coloquei em xeque uma série de coisas, porque a nativa era um projeto, um sonho profissional, trabalhar aqui na nativa, quando eu comecei em rádio, eu sonhava em trabalhar na nativa de São Paulo, e aí eu falei, poxa, cara, estava tudo certo, já tinha levado algumas coisas minhas para lá e tal, e aí eu coloquei várias coisas assim na balança, eu falei, meu, se eu não vir, eu vou ficar com isso na cabeça, entendeu? Só que assim, poxa, estava legal em São José, estava fazendo a nativa à tarde, estava dando um resultado muito bom, o comercial estava feliz, o artístico estava feliz, eu estava feliz, mas eu tinha um sonho, que era chegar aqui na nativa de São Paulo, e eu nunca, nunca sequer conseguia, sabe, ter um contato legal com o pessoal daqui, e aí eu falei, ah, não vou deixar passar, e aí eu venho para São Paulo, venho trabalhar na nativa, a gente ficou coisa ali, acho que dois anos, dois anos e meio, foi uma experiência bacana, tudo, gostei muito, realizei o meu sonho, e aí depois, foi quando eu saí da nativa, e aí apareceu a massa aqui em São Paulo, e aí eu estou na massa agora, basicamente é isso, viu Adriano, eu falo demais, mas eu estou tentando resumir, porque eu sei que eu tenho cuidado muito, porque a minha mulher fala assim, cuida das palavras, você fala demais, você tem que resumir, e eu não sou de resumir, eu sou de falar muito. Olha o Diego Luiz, rádio aqui, acho que deve ser o seu companheiro lá da massa, né? É o Diego, é o meu grande amigo, a gente se conheceu em outras situações também, quando ele estava na Transamérica, eu estava na Tropical, a gente estava procurando uma outra rádio, a gente foi fazer um teste que se conhece lá, e depois de muito tempo, eu reencontro o Diego na massa FM, ele estava fazendo a folga, junto comigo, agora o Diego está fazendo a tarde na massa FM, está fazendo das duas às cinco, junto com a Mayumi, Diego, um que vez ou outra, você provavelmente ouve ele lá na madrugada, eu vou agora escutando ele, eu vou escutando ele de sábado, eu já mandei mensagem para ele, é um cara muito bacana. Ele é muito bom, cara, ele é muito bom, tanto profissionalmente, como pessoalmente, uma pessoa sensacional, gosto muito dele, a gente troca muitas ideias, me recebeu muito bem na rádio, fez questão de me passar, sabe, todo o esquemão da rádio, sabe, tanto do programa de automoção, tudo, foi um cara muito legal, um cara que me recebeu muito bem lá. Eu lembro que quando você saiu da Nativa, acho que eu fui o primeiro que noticiei aqui no Apaixonados, cara, eu não vi isso, me sinto muito triste, foi no Facebook, me frustrei, me senti frustrado, eu saí da Nativa, não ficou muito claro para as pessoas, porque assim, eu saí da Nativa, mas eu continuei com a Nativa, porque meu vínculo era muito bom, o Siqueira gostava muito, o pessoal gostava, eu fiz, esse é o meu jeito, sabe, é aquele negócio, se ela não gostar de mim, ela vai dizer para o pessoal, eu não gosto, mas ela não vai dizer assim, ah, Edgar me fez o mal, ela vai dizer que eu não gosto, porque eu não gosto do meu jeito, e é normal, perfeitamente normal, mas nunca vai dizer assim, ah, ele me fez algo ruim, você entendeu, porque assim, eu procuro me afastar de pessoas, que eu vejo que não está rolando, mas eu não, sabe, não forço barra, e aí eu fiz grandes amigos lá, e aí que eu continuei fazendo eventos com eles, entendeu, então foi ter um bom tempo, mesmo depois de me desligar da rádio, eu continuei fazendo, vários eventos com a rádio, então não ficou muito certo esse negócio, ele saiu, não saiu, porque eu estava toda hora falando lá na rádio. Eu no Facebook expulsei você. É mesmo? Por quê? Não, por quê? Botaram que saiu, eu falei, Edgar, deixa, não, você fez muito bem, você fez muito bem, fez muito bem, fez muito bem, fez muito bem. O Diego falou aqui, oi, pode falar. Não, fala por favor. O Diego falou aqui, falou, já ouvia esse, cara, desde a Tropical, me inspirei muito em ti, irmão. Diego, quero você aqui, Para, para com ele. Diego, você tem que vir aqui, eu faço questão de assistir a entrevista do Diego. Mentira dele, ele sempre fala que eu venho a Tropical, eu acredito, mas jamais se inspirar. Ele é muito bom, eu gosto muito do dinamismo do Diego. O Diego é um cara que, eu gosto de falar em público, porque fica muito mais verdadeiro do que você falar para a pessoa. O Diego, ele é um cara que ele está conversando com você, está trabalhando, ele consegue administrar uma série de coisas ao mesmo tempo. Isso eu acho fantástico. Eu já não. Eu sou aquele cara que chega no estúdio, o Adriano está falando aqui comigo, eu falo, tá bom, Adriano, e aí eu já foco aqui, entendeu? Eu já estou aqui, e eu me envolvo com o meu trabalho, até o horário que acaba. O Diego, ele consegue administrar uma série de coisas ao mesmo tempo. Eu acho isso muito bom nele, muito, muito, ele é muito rápido, ele é muito, sabe, aquele cara que, multitarefa, sabe, polivalente, enfim, por aí. É verdade. E você sabe o que você até comentou sobre a tua mãe, né, e eu tive essa experiência amarga há três meses, né, então, poxa, dói demais, dói demais. Demais. E é uma dor que você não consegue, você não consegue apagar nunca, você entendeu? Vira e mexe, eu estou aqui me lembrando da minha mãe, eu sou minha mãe, eu sou um cara metido a ser organizado por causa da minha mãe, gosto de limpeza por causa da minha mãe, gosto de tudo nos lugares por causa da minha mãe, sabe, eu tenho muito da minha mãe, e minha mãe me ensinou muito em relação a uma série de coisas, e ela, ela tinha esse pensamento, e uma leitura legal, você vê que depois você cresce, você vai fazer uma leitura, quando você volta no passado, minha mãe não estava fazendo mal para mim, ela estava cuidando de mim, qual a preocupação dela? Tá, de meu filho, a gente mora aqui na periferia, ele não tem contato com ninguém, ele vai sofrer, ele vai levar esse sonho, e não vai conseguir realizar, vai se sentir frustrado, minha mãe estava me livrando de uma dona lá na frente, não por, sabe, falando que eu não tinha voz e tal, para me desmotivar, mas para que eu criasse um outro caminho, eu falo, poxa, você gosta de estudar, gosta de ler, vai fazer outra coisa, então, a gente também tem que entender o que a pessoa está querendo passar, senão a gente também faz uma imagem completamente errada da pessoa. Exatamente, o Matheus está perguntando aqui, por que você saiu da Nativa? Então, a Nativa eu saí por uma série de coisas, eu estava no momento, que eu comecei, eu entrei na Nativa fazendo um programa da madrugada, a gente começou com o programa da madrugada, fazendo o horário da madrugada, eu tinha que operar o programa, era um programa de forró na época, eu não tinha, eu não tinha locução, eu não fazia locução, e isso não é problema da Nativa, porque a Nativa foi muito clara comigo, a proposta é a seguinte, você vai operar, nós te damos uma janela no fim de semana, você topa? Falei, pô, eu vou realizar meu sonho, claro que eu topo, entendeu? E aí eu fui, só que acabou não dando muito certo, isso e tal, e aí eu falei, meu, não é bem o que eu quero, eu comecei, lá mesmo eu comecei a fazer a minha faculdade, ainda estou fazendo, e aí, eu saía de lá e ia para a faculdade, e eu falei, meu, não está dando muito certo e tal, conversei com a direção, a direção que tentou me ajudar da melhor forma, porque, você vê, eles falaram, vamos colocar você no fim de semana, então, eu fui trabalhar no fim de semana, e aí, eles tentaram administrar isso da melhor forma possível, e não, 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 não deu muito jogo, porque, tinha horários que eu não conseguia fazer, você entendeu? E eu fazia, ainda o horário do fim de semana, eu fazia os eventos da rádio e tal, e aí, eu sabia que mais cedo ou mais tarde, não ia dar muito certo essa, 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 essa conclusão, esse acordo que a gente tinha feito, e a gente sentou de novo, mas saia amigavelmente, Siqueira foi um anjo comigo, eu não tenho o que falar dele, foi muito legal, eu digo, eu estou aqui, mas as portas são todas abertas, do grupo inteiro, você não vai ter problema com a rádio, fez questão de mostrar para mim, o e-mail que eles estavam mandando, para a direção do grupo, porque tem que justificar a saída do funcionário, sabe, eu sou grato a ele, sou grato a Luciana, ao Jones, sabia, e toda a equipe, toda a equipe da Nativa, todos, sem exceção, Renato Rainha, eu revi lá, Renato Rainha me abraçou, cara, me tratou bem, me recepcionou bem, sabe, depois de anos da gente sem se falar, correria de rádio, é assim, a gente quase não se fala, Renato Rainha é um cara muito amado, por todos do rádio, porque ele é um cara contagiante, tem uma energia muito boa, tem uma coisa muito boa, e assim, todos me trataram muito bem, Leandro Senna, e todos lá que estavam lá, sabe, lá foi lá que eu conheci a Tatá, que você entrevistou, se eu não me engano, na segunda-feira, na terça-feira, terça-feira, é que eu estou confundindo hoje com quarta, terça-feira, me tratou super bem, Tatá foi uma pessoa que a gente trocava ideias, sobre vida, sobre uma série de coisas, uma cabeça boa, sabe, na época que ela estava saindo, eu estava lá, quando ela saiu, eu estava lá, e assim, mas também me recepcionou muito bem, então, a equipe da rádio, eu tenho um carinho enorme, Gabriel, o Kleber, Kleber Aguirre, que trabalhou na Tropical, mas não foi na minha época, mas aí a gente, eu sempre ouvia falar boas coisas dele, deixa eu ver o que mais, o Edu, o Edu que eu ouvia, quando sonhava em trabalhar em rádio, conheci o Edu Melo lá, entendeu, me tratou super bem, então são pessoas, que eu tenho um carinho muito grande, você entendeu, fiz amizades, e o rádio tem isso, sabe, o rádio aproxima pessoas, por exemplo, você vira massa, o Fabinho, que faz o Companhia da Massa, durante a semana, eu conheci o Fabinho lá, hoje o Fabinho é meu amigo, entendeu, uma pessoa sensacional, é uma pessoa que eu falo assim, foi o rádio que me deu, uma amizade com o rádio que me deu, entendeu, é um cara que quando a gente tem um porcentagem, troca e desce uma série de coisas, um ótimo profissional, gosto dele como profissional, você entendeu, e que eu tive a oportunidade de conhecer, aliás, o programa dele, se você me permite, tem umas curiosidades, sabe, eu nunca, eu não tenho, aquela, aquela veia humorística, eu não sou humorista, eu sou um cara, que, meu trabalho, a minha vida, é tudo pautada, é, em, levar uma boa mensagem, para quem está me ouvindo, sabe, eu sempre tive isso, cara, o que eu posso falar, poxa, eu sou uma pessoa, que eu falo assim, eu, a pessoa me manda uma mensagem no Instagram, eu respondo, eu falo, obrigado pelo seu carinho e tal, não sei o que, em seguida, a pessoa me conta a vida dela, sem a menor pretensão, então, e eu gosto de participar, eu sou aquele cara que, na medida do possível, na medida que o meu tempo permite, eu gosto de participar, por que você está passando isso e tal, essa coisa toda, até por esse lance da psicologia, que é a, que é a faculdade que eu estou fazendo, que eu sempre quis fazer, que nunca tinha oportunidade, graças a minha mulher, que me encheu muito o saco, agora você vai fazer, e eu comecei a fazer, não, porque não dava, meus horários, eu com a rádio não bate, são cinco anos, não tem como, eu comecei a uma faculdade de parar, e a psicologia sempre esteve comigo, eu falei, tem que fazer, cara, tem que fazer, ela falou, você vai fazer esse ano, e aí foi quando eu comecei a fazer, e, e aí que acontece, a gente vai, é, é, indo para esse lado, quando eu comecei a fazer o Companhia da Massa, eu falei, mano, eu fui jogado num horário que eu vou me ferrar, e comecei a entrar na onda do ouvinte, porque, eu achava legal, então eles zoavam muito, Edgar Leonell, o cara que dá o anel, você entendeu, e zoavam comigo, e aí eu entrava na onda, então o camarada entra, eu falei assim, ah Edgar, eu sei que você gosta de animais, gosto, gosto mesmo, então eu tenho um gato aqui, eu estou com um problema, qual o seu problema com o animal, eu faço a escada, e aí o cara vai e fala assim, ah, é que o meu gato chama Tico, e o Tico Mia no sofá, o Tico Mia, eu falei, caramba, vai a merda, então acabou sendo uma coisa diferenciada, uma coisa legal, porque é o locutor, o comunicador que está ali, o apresentador, que ele participa com o ouvinte, ele não coloca o ouvinte para, sabe, não, pô, você vem me zoar, não, que isso, eu vou lá e participo, e trato o cara bem no final, mano, manda mais mensagens aí, e tal, e foi muito legal, e a massa tem isso, cara, a massa tem essa coisa de, bem legal, coisa que eu gosto de fazer, de aproximar ouvintes, cara, muitas pessoas vieram para a massa, porque me ouviam em outras rádios, e aí eu não estou falando só da Nativa, estou falando da Tropical, pô, te ouvir na Tropical, onde você está, amigos pessoais, pessoais meus, que há muito tempo a gente não se via, os caras estão me vendo na rádio, pô, estou ouvindo a massa, você, cara, você conquistou os seus sonhos, você está trabalhando em rádio, ou que trabalhou comigo em outras áreas, e a massa tem isso, e ela permite essa coisa, de você trocar uma ideia com o ouvinte, nesse sentido, de estar levando alguma coisa para ele, então quando eu estou fazendo outros horários, caso do domingo, por exemplo, tem outros horários, tem um programa romântico, você tem como abrir, fazer uma abertura legal, onde você passa uma mensagem legal para o cara, que está ouvindo, você toca, e põe, você tem aquele feedback, nas mensagens ali no WhatsApp, isso é muito legal, poucas rádios eu tive isso, você tem acesso a essas mensagens, e você sabe onde você está dando certo, é o feedback para te direcionar, está dando certo, está dando errado, onde você tem que mexer, então está sendo uma oportunidade muito legal. E o começo do rádio aí, quem se você se espelhou? Cara, foram nos comunicadores AM, e aí, parece contraditório, mas não é, eu estava conversando com um amigo meu, acho que foi na, quarta-feira, então foi ontem, hoje é quinta, quarta-feira, estou meio perdido com o dia, não viajei não, eu estou aqui em casa mesmo, parece aquele cara que viajou, não, estou em casa, estou fazendo uma série de coisas, e assim, eu estava comentando com ele, falando assim, que o meu sonho, cara, era trabalhar numa rádio AM, eu queria entrar, e quando eu falo rádio AM, é que eu queria ser comunicador, eu queria ter um programa meu, ter aquelas variedades, aquelas coisas assim, e aí eu fui atrás, até que deu certo, porque assim, até que parecia que ia dar certo, vamos colocar assim, quando eu saí do, eu terminei meu curso, e aí eu tirei o DRT, falei, agora eu vou atrás, eu fui numa rádio aqui em São Paulo, tem em Osasco, que é a Difusora, Difusora Oeste, do Reginaldo, do Reginaldo Francisco Rossi, e eu não sei ainda se existe essa rádio, porque com esses negócios de rádio AM, que estão mudando tudo aí, mas acho que ainda existe, e eu fui lá, fiz um teste, o cara gostou, o cara me chamou, falou, cara, muito legal, quero você no comecinho da manhã, você lendo notícias e tal, eu falei, poxa, realizei meu sonho, e acabou que não deu certo, porque mudaram a programação da madrugada, compraram a programação, e aí eu nem acabei entrando, e aí eu falei, pô meu, se eu quiser trabalhar em rádio, eu vou ter que trabalhar no FM, que é mais fácil de entrar do que o AM, entendeu? E aí eu comecei a analisar isso, principalmente que em São Paulo, e aí eu comecei a observar como é que funcionava o FM, como os locutores falavam, para eu pegar o time, eu falei, meu, é uma coisa mais de time, tem que ter um time dos caras, sabe, uma rádio jovem tem esse time, uma rádio popular tem esse, uma adulta, e aí eu comecei a delinear isso, esmiuçar isso, para eu conseguir entrar, e aí é quando as coisas começaram a acontecer, mas os caras que eu me inspirava na época, era Paulo Barbosa, era ele correr, você vê como é que é a coisa, o rádio é tão pequeno, falei para você que eu ouvia Edu Mello, trabalhei com Edu, falei para você que gostava de ouvir Paulo Barbosa, trabalhei com o filho do Paulo Barbosa, não era muito direto, porque ele fazia uma participação no programa que entrava depois do meu, então era uma participação que ele fazia depois do meu horário, na Tropical, e aí eu tive a oportunidade, quando eu saí da Nativa, ele entrou lá, exatamente na vaga que eu tinha deixado, então quer dizer, você vê como o rádio é pequeno, o rádio você tem a oportunidade de conhecer as pessoas das quais você coloca como ídolos, pessoas que você gosta, tudo, por exemplo, eu trabalhei no grupo Bandeirantes, tive a oportunidade de conhecer o Murilo, o Murilo, que eu gostava muito de ouvir o Murilo na Nativa, então eu amava ouvir o Murilo de manhã na Nativa, adorava, e eu tive a oportunidade de conhecer, ele fazia na Nativa na época, quando ele estava na Nativa, ele fazia na Nativa de manhã, acho que era das 6, às 10, alguma coisa, depois vinha a tarde, aquele grupo, quando já estava no grupo Bandeirantes, aquele elenco, e eu amava o Murilo, eu achava muito bom, aquela voz moduladinha, aquela interpretação legal, inclusive, eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele uma vez, e eu mandei uma mensagem como ouvinte, e o Murilo, ele leu, não era para ler no ar, ele foi e leu no ar o negócio, ele estava me arrumando para trabalhar, e ele, caramba, ele falou, o Edgard, o cara estava falando, não era para ler isso no ar, ele leu no ar e tudo, e aí ele me chamou para conhecer, várias vezes eu tive a oportunidade de falar com o Murilo, tanto que quando eu encontrava ele nos corredores, lá do grupo Bandeirantes, quando eu estava na Nativa, e ele já estava na Band, ele falava assim, Oi, Leonel, tudo bem? Ele é muito sério, muito educado, muito educado, Oi, Leonel, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, Murilo, tudo bem. Então, foi um prazer também conhecer um cara que eu gostava muito, demais. Mas acho que foi isso, sabe? Rádio AM eu ouvi bastante, eu ouvi muito, muito, eu ouvia a rádio durante o dia, eu sabia quem eram os locutores que faziam, os comunicadores que faziam à noite e tal, contavam aquelas cartas, eu achava muito legal, Paulinho, boa pessoa, os da noite, Oswaldo Betil, que era irmão do Zemete, tinha essa coisa toda, eu gostava, gostava disso, achava muito bem feito, e eu vivi, eu acho que, eu vou falar uma coisa, que eu falo para o meu filho, sabe? Eu, eu vivi um momento, que como eu não conhecia, eu fantasiava muito, entendeu? E depois que você conhece, você percebe, que é isso, o rádio é muito sério, o rádio tem que dar resultado, é um trabalho que você pode brincar, que você pode se divertir, sim, mas você tem que dar resultado, é um trabalho, não deixa de ser um trabalho, né? E eu falo para o meu filho assim, filho, sempre sonhe, nunca deixe de sonhar, o pai é a maior prova, de que tudo que eu sonhei, eu realizei, você entendeu? Mas, já que você vai sonhar, sonha bem alto, filho, não sonha baixo não, entendeu? Porque se você sonhar com a lua, sonhar em chegar na lua, se você não chegar, pelo menos perto, e essa frase não é minha, você pelo menos próximo das estrelas, você vai estar, você entendeu? Então, eu fui um cara que eu sempre sonhei, eu era sonhador, eu entre todos os meus irmãos, era o que sonhava em trabalhar em rádio, sonhava com uma série de coisas, todos os meus irmãos falavam, meu, isso aí é doido, vai trabalhar, cara, você não vai conseguir isso, sabe? E graças a Deus, eu realizei os meus sonhos, e tem um monte de coisa ainda para realizar. Uma amiga do rádio, que é locutora, que o rádio me deu essa amizade agora, não faz muito tempo, ela está até te fazendo a pergunta aqui, tua ouvinte, a Thaís Pimenta, que é locutora também, Thaís Pimenta, ela está te perguntando aqui, qual a dificuldade que você teve da transição do AM para o FM? Então, e é isso que a gente pede depois, aí os caras vêm e querem que você resgate, no meu caso, no meu caso, o rádio AM é o rádio conversado, é o que a gente está fazendo aqui agora, é isso aqui, o rádio AM é isso, é isso que prende o ouvinte, é isso que está prendendo quem está assistindo aqui a nossa live, que ele está de olho, é no nosso bate-papo aqui, é isso que está prendendo ele, é o nosso assunto, é a forma, se eu começo a falar assim, então, muito bem, muito bem, mas tá bom, não estou entendendo nada, vou para outra, você entendeu? Então, essa coisa, o FM, era aquela coisa da musicalidade, você vai falar esse mesmo assunto, mas você tem uma musicalidade que corresponde ao segmento ou ao programa que você está fazendo, entendeu? Eu não quero dar aula de rádio aqui não, viu Adriano, não me entenda mal não, eu estou falando segundo a minha visão, eu sou aquele cara que eu estou aberto a tudo, a pessoa vem falar, olha a rádio é assim, como é que é para você ir, eu quero aprender, entendeu? Eu sou o primeiro a dizer que quero aprender, eu estou falando segundo a minha visão, humilde visão, você entendeu? Segundo o que eu aprendi, segundo o que eu vivi, então, quando eu vi o FM, eu percebi que tinha uma musicalidade, o cara falava com a musicalidade, ele transmitia uma mensagem, não é que não transmite mensagem, transmite, mas tem uma musicalidade, e aí eu tive que aprender essa musicalidade, que para muito é ritmo, é o ritmo que você está falando e tal, e aí quando eu consegui, sabe, fazer, falar dessa forma, entrar nesse clima, aí as coisas começaram a acontecer, pô, você é bom, hein cara, pô, vou dar uma oportunidade, aí as coisas começaram a acontecer. Adriana Rodrigues, Adriana Rodrigues, que passou por nós ontem aqui, que foi a entrevistada, está perguntando sobre o futuro do rádio, é de Pernambuco, Petrolina. Então, como é difícil responder essa pergunta, porque assim, a gente tem que responder essa pergunta sem ser, é, hipócrita, entendeu? Nós vivemos um momento difícil, é um momento complicado, eu acredito no rádio, eu amo o rádio, entendeu? Eu não vou falar, o rádio acabou, não, você não vai ouvir eu falar isso. Por outro lado, você vê que há pouco tempo atrás, todo mundo deu como resposta para o rádio, o quê? Rádio é conteúdo, se o rádio vir com conteúdo, o conteúdo resolve. Tá, e aí você vai meter qualquer conteúdo no povo, e acha que vai enfiar esse conteúdo, goela abaixo e está resolvido? Por quê? Tem gente que entende, conteúdo, por exemplo, é colocar notícia, não sou contra, mas que tipo de notícia você vai dar, e para quem você vai dar é a chave, e a forma como você vai dar essa notícia. Entendeu? Eu estava estudando na faculdade, e aí até me colocaram essa parte para eu apresentar, porque eu tive mais facilidade. A notícia hoje, uma pesquisa comprova isso, a notícia hoje ela é fracionada, ela não é mais aquela notícia, sabe, ônibus parou, tá, tem a greve dos ônibus, por que tem a greve dos ônibus? A greve dos ônibus ocorre, porque os motoristas estão buscando, reivindicando, assim, 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 e não sei o que, sabe, isso aí é o quê? Quando você começa a trabalhar a notícia, mas para o cara que vai trabalhar, ele só quer saber se tem ônibus para ele. Você está falando para esse cara, que vai trabalhar de ônibus? Então você dê a informação para esse cara, que ele precisa. Se você começar a viajar muito, se o que os caras estão reivindicando, é necessário ou não, você já saiu da informação, que está dentro do universo desse cara. Isso aqui é um exemplo, lógico que eu estou dando, isso aqui é a minha opinião, eu posso estar errado, entendeu? Mas isso aqui é um cenário que eu usei para explicar sobre conteúdo. Rádio tem que ter conteúdo? Lógico. Porque quando eu quero ouvir música, eu e diga, eu vou para os meus aplicativos, eu vou para o meu HD, aí onde tem as minhas músicas, eu escolho, e aí eu ouço as músicas que eu quero. Quando eu quero comunicação, eu sei onde buscar. Quando eu quero conteúdo, também sei onde buscar. Então, o que a gente tem que ver é que não tem mais essa, ah, mas o ouvinte que você está falando, ele é uma rádio popular, esse ouvinte não tem acesso à informação, portanto, esse ouvinte, ele não sabe, não entra no YouTube, ele vai ter que ouvir as músicas que a gente quer. Para, meu, o cara tem o celular, ele vai ouvir a hora que ele quiser, a música que ele quiser, quantas vezes ele quiser. A gente tem que parar com esse pensamento. Por que esse cara vem até nós? Porque nós oferecemos algo que ele não tem lá, entendeu? E aí vai do comunicador, aí vai da programação, vai da produção, sabe? A gente, nós que trabalhamos em rádio, sentimos uma carência muito grande, muito grande, de uma produção bem feita. Você entendeu? Quem está à frente ali é o cara que tem essa preocupação. E se ele tiver essa preocupação, ele trabalha dobrado, porque ele tem preocupação com o quê? Com a produção de entregar, entregar, dar uma boa entrega, entendeu? E a gente às vezes peca porque não tem uma produção. Mas eu acredito que o rádio ainda tem a sua importância. O que nós temos que entender? Que apareceram outras coisas que também têm sua importância e que você vai ter que saber dividir. A televisão também perdeu espaço, se a gente for analisar. Você entendeu? É difícil você falar com um adolescente para ele assistir novela, para ele assistir televisão, quando ele tem um celular na mão. É verdade. Mas ele assiste série. Ele assiste série. Por que ele assiste série? O que tem na série que não... Você entendeu? É aí que a gente começa a trabalhar as outras plataformas. Eu acho que a gente tem que olhar com cuidado. Eu acho que agora a gente tem que saber dividir. Agora eu estou dividindo. O bolo. A Thaís Pimenta até comenta aqui. A linguagem natural e conversada nas rádios FM de hoje são influenciadas pelo AM. Sem dúvida. Sem dúvida. Sabe? Porque é a boa comunicação. é a boa comunicação. É que nós... Sabe o que acontece? Nós do FM, nós temos uma mania. E eu falo nós a algumas pessoas, gente. Não me entenda mal. Que nós somos mais... Nós somos a versão upgrade do AM. Entendeu? E aí a gente acaba, sabe, tratando o AM, comunicadores do AM de uma forma pejorativa. Eu gosto de ouvir até hoje. Eu não tenho problema nenhum. Eu gosto de ouvir até hoje. Se você me perguntar se eu ouço, eu ouço até hoje. Sabe? Tem um grupo que me colocaram. Eles me colocam nos grupos. Eu fico com... Não sei lá. Eu fico sem jeito de sair e acabo ficando. E aí no desse grupo aparece que tem um palminho com a pessoa, cara. Cara, eu tremi na base. Eu tremi. Eu tremi. Caramba, eu ouvia esse cara na Rádio Record, lá na Avenida Miruna. Eu era um moleque. Eu fui de ônibus sozinho só pra conhecer esse cara. Ele nem sabe que eu existo. Nem lembra mais de mim. Você entendeu? Então, a gente... Não, mas esses aí já não sabem fazer. Isso aí é um negócio que já caiu... Não, não sei, sabe? Mas o que eu penso é que, cara, a forma como eles lidam, como eles levam, cara, é gostoso, sabe? Você percebe que o cara tem algo que você tem que aprender com ele. É o que eu acho. O pessoal da Rádio Web Metrópole, eles estão sempre por aqui participando nas lives, eles estão perguntando aqui, você que já fez AM e faz FM hoje faria Rádio Web? Por que não? Por que não? Não tem problema. Tanto que uma época quando eu estava começando eu procurei várias Rádio Web. A gente não conseguiu fechar com ninguém. Você entendeu? Mas procurei várias. Porque, assim, e é aquilo que eu falo, é... A gente tem que tomar muito cuidado e principalmente você vai falar ah, porque o cara faz psicologia. Talvez seja mesmo e eu tenho que aceitar isso. Mas sabe o que acontece? A gente vai sempre estar julgando o outro a partir das nossas experiências. Você entendeu? Então, eu vou julgar uma rádio a partir do que eu acho legal. E, óbvio, quando eu vejo uma coisa legal, uma programação que pra mim é legal, sabe? Eu vejo umas vinhetas legais, era sempre o que eu procurava. A gente nunca chegou num consenso, mas sempre saímos com uma boa amizade. Mas, assim, eu faria. Não tenho nenhum problema com Rádio Web. Eu acho que, aí é opinião de novo do Edgar, que Rádio Web tem que fazer algo diferenciado do rádio. Por que que eu vou deixar de ouvir rádio e vou ouvir uma Rádio Web? Por quê? Qual o motivo? O que que me motivou? O que que me fez fazer isso? E aí, é que tá o grande lance. Senão, a gente começa a repetir o que o rádio faz na internet. E aí, eu não sei se tem público pra isso. A Priscila, ela é locutora aqui de São Carlos, aqui pertinho da gente, no interior de São Paulo. Ela é iniciante do rádio. Tá te perguntando, Leonel, o que seria a musicalidade na locução FM? Não entendi, ela falou. Musicalidade é um termo que, na minha época, e eu não sou tão velho, é que eu leio demais, gente. Eu gosto muito de literatura, eu leio livros, sabe? Passo horas lendo, tá vendo um monte de livro aqui, fico lendo e tudo. Não é que eu sou dessa época. Mas, vamos lá, na minha época, musicalidade é a forma como você fala. Você entendeu? Imagina o Edgar falando assim numa rádio jovem. Ô, Adriano, tô aqui, tô feliz por estar aqui e tal, e não sei o que, e não sei o que. E eu, as minas desligam o rádio, vamos dizer assim. Então, você tem que ter aquela musicalidade. Tô numa rádio jovem, você tá num tesão do caramba, numa vontade de falar. Você entendeu? A trilha, ela te leva praquilo, as vinhetas te levam praquilo. Você entra naquele mundo e você tem, sabe, a forma como você fala, o ritmo, seria o ritmo da sua fala, pra você entender de uma forma legal. O ritmo da sua fala, ele muda. Você entendeu? Mas muda conforme o quê? Conformar. Quando eu entrei na massa, eu vou contar um negócio que legal, eu não tenho problema de falar da minha. Quando eu entrei na massa, eu vim com o ritmo da nativa. Entendeu? Eu amo a nativa, gente. Eu amo a nativa. Eu acho uma rádio muito legal, gosto. Gosto da proximidade que ela consegue fazer e gosto de uma coisa que ela consegue fazer muito bem, sabe? Fidelizar o ouvinte. Ela fideliza o ouvinte muito rápido. A pessoa que se identifica com aquele segmento, com aquela rádio, ela fica. Você entendeu? A massa vem fazendo isso muito bem também. Por isso, é uma rádio que você percebe que, sabe, em casa, eu tô aqui, os vizinhos estão ouvindo no carro, eu vejo no farol as pessoas ouvindo a massa e eu acho muito legal. Uma rádio nova em São Paulo, poxa, como é que o cara soube que existe essa rádio? Você entendeu? Porque ela consegue fidelizar o ouvinte, isso é muito bom. E aí eu vim com essa linguagem da nativa e tal e tal. Aí os caras falaram assim, meu, cara, não é que é ruim, não entenda mal, mas a nossa linguagem aqui é um pouquinho diferente. Eu falei, opa, você entendeu? Aquilo ali é um toque. É um toque. Nós como profissionais, nós temos que ter uma coisa que se chama humildade. Edgar, você tá falando que todo mundo tem que ser assim? Eu, pra mim, eu uso isso e dá muito certo. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com o Adriano, o Adriano vai, acabou a entrevista, ele me dá um som. Edgar, você é um cara muito legal, cara, gostei de entrevistar você, mas você fala demais, você não deixa nem eu perguntar. Pô, eu tenho que começar a olhar isso aí. Entendeu? Eu tenho que começar a olhar isso aí. Porque minha mulher me fala, cara, ela não é de rádio, mas ela me dá uns toques, ela fala, caramba, você foi falar não sei o que, você não deixou, você falou demais. E eu falo, caramba, tá bom, tá bom, tá bom, mas aquele tá bom já tá aqui, tá gravado que eu tenho que mudar. E normalmente você fala assim, ah, mas eu já trabalhei em tantas rádios, o cara vem querer me ensinar. Então, às vezes, falta isso, eu consigo administrar isso sem problema. Você entende? Isso é ego, você chega no ego lá e fala, menos, menos, calma, porque o ego sobe. E sobe porque todos nós somos seres humanos, então todo mundo tem isso. Não adianta. Todo mundo tem. É lamentado, mas todo mundo tem. Ou quietinho, calma, faz um afaguinho no ego, e aí você vai analisar o que te falaram. Entendeu? E aí é a hora que eu falei, pô, tem que mudar mesmo, tem um ritmo, porque ele tem um pequeno upzinho ali, você entendeu que eu tinha que alterar. E aí eu alterei. Entendeu? O Ellison, o Ellison ele tá perguntando, Edgar, fala sobre a sua experiência de trabalhar com o Mano Velho, não Mano Novo, como foi lá na Nativo? Foi uma experiência muito diferente, na minha vida, de tudo o que eu fiz em rádio. Tudo, 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 tudo o que eu fiz em rádio. E eu vou dizer, vou responder assim pra você, rapidamente, eu penso assim, o Edgar, ele trabalha da seguinte forma, isso eu levo pra minha vida, eu acho assim, que quando você não se sente bem, quando você não se adapta, não joga essa responsabilidade pro outro, assuma essa responsabilidade pra você. Entendeu? E foi o que eu fiz. eu não me senti bem, entendeu? Não foi um problema pessoal, eu não tenho problema com eles, nem nada. Pelo contrário, Mano Novo me tratava sempre muito bem, sempre conversava comigo, a gente se encontrava fora lá, a gente batia papo, falava sobre uma série de coisas e tal. Mano Velho, uma das pessoas mais competentes que eu vi em toda a minha vida com a idade que ele tem, uma memória invejável, uma capacidade de lembrar das coisas, de esplanar um assunto, sabe, que dava gosto de ver, sabe, ele pegava um assunto lá atrás, 1980 e bolinha, e ele destrinchava com uma maestria, sabe, que você ia falar assim, poxa, como é que ele lembrou a data, como é que ele lembrou números? Ele lembrava, sabe, a gente tem que saber entender, porque senão a gente começa a julgar a pessoa por motivos aleatórios. não, peraí, é importante salientar as virtudes, só que eu comecei a não me adaptar com a forma deles trabalharem, e aí eu pedi pra sair, não foi um problema, eu digo e repito, eu trago o problema pra mim, eu não sou aquele tipo de falar, ah, mas a entrevista não foi legal, porque o Adriano, sei lá, ele não deixava eu falar, ele me, não, não foi legal, porque eu não me coloquei legal, sei lá, não era ali, não deu certo, e pronto, você entendeu? Você fica melhor, cara, fica melhor, fica mais plausível, você para de jogar pros outros a sua responsabilidade, e você chama pra você, fica mais gostosa a sua vida, porque você resolve mais rápido, entendeu? E foi o que eu fiz, aí eu fui, eu deixei de fazer a madrugada, depois eu fui fazer a, fazer, o fim de semana, e depois eu me desliguei da rádio, né, porque se eu continuasse fazendo o fim de semana, eu ia atrapalhar os meus amigos, os locutores, eu ia acabar prejudicando eles, porque determinados horários, só eu que não fazia, e eles faziam, então não tinha muito sentido, mas foi essa a experiência, maravilhosa, e amo demais a rádio. Pode colocar em mal lençóis? Esmal os lençóis? Por favor, por favor. Lá lá. Uma pergunta na minha, você tá falando tanto da nativa, da nativa, da nativa, é, o que que aconteceu com ela, que tá assim, ó, no Ibope, eu sei que você não é, pode, não, não sei como, agora você colocou em mal lençóis, agora você colocou em mal lençóis, o que que aconteceu, você acha que foi, falta de união, alguma coisa, se você não quiser responder, fica à vontade, viu, Edgar, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou dar só um pezinho pra lá, mas eu vou ficar em cima do muro nessa pergunta, e eu falo o seu melhor, por favor, eu vou ficar em cima do muro, veja bem, a nativa, quando eu ouvia na época do Murilo, eu gostava da rádio, que era tipo assim, a rádio, é, era assim, cara, era muito legal, porque, sabe quando sai um cara de férias, você pega e coloca o folga pra, pra, pra cobrir, isso em todas as rádios é assim, a nativa não era assim, por isso que eu posso falar da nativa, é porque eu ouvia, cara, não era o que me falava, e detalhe, eu ouvia, e muitas coisas depois eu perguntava pra quem eu conhecia, e era do jeito que eu imaginava na minha cabeça louca aqui, é, o camarada saiu de férias, eles aumentavam o horário, então o cara da manhã ia fazer, fazia quatro ia fazer cinco, o cara da tarde cinco, 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 que cobrinha aquele horário, que o cara não tava ali, de modo que a rádio não perdesse a audiência, olha a preocupação, entendeu, de modo que a rádio não perdesse a audiência, mas tinha uma sintonia tão boa, cara, tão boa, sabe, as trocas de horários eram tão bem feitas, quando eu ouvia, que eu gostava muito, e aí, eu acho, eu penso assim, a nativa, ela teve as alterações, né, é uma marca fortíssima, onde você fala, poxa, trabalhei na nativa, é uma marca forte, sabe, você foi locutor da nativa, foi da nativa São Paulo, isso ainda marca muito, isso te abre portas ainda, só pra você ter uma ideia do que eu tô te falando, mas, em contrapartida, a rádio precisava se renovar, se tornou uma marca velha, cansada, você entendeu, e fazer essa transição, isso é o Edgar que tá falando, como você perguntou pra mim, eu tô falando eu, posso tá errado, isso é o menor problema, e os entendedores de rádio aí, podem me corrigir à vontade, não tem o menor problema, não tem a pretensão de ser o certo da história, não, eu tô dando a minha perspectiva aqui, a minha impressão, e aí, a rádio precisava renovar, só que assim, cara, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque senão eu vou ser mal interpretado, você, renovar, ela não era pra ela se tornar uma rádio jovem, era pra ela se tornar, era só repaginar, entende? Sabe aquele, aquele logo da Globo que, eu não sei se ainda é assim, que eu tô muito fora de televisão, mas quase todo ano ela renovava, ela dava uma mexidinha lá, e aquele globo ali ficava diferente, é isso, ela precisava disso, e eu acho que a rádio mudou completamente, eu particularmente, não consigo identificar a rádio quando ouço, no sentido de, por exemplo, vejo, acho muito jovem as chamadas, amo a Tina, faz bem pra caramba, você entendeu? Mas não, não sei se encaixa ali, entendeu? Não casou, não casou, você fala, entende? Porque é uma rádio, a nativa no mercado, olha como que ela era chamada, popularesco, olha, você vai fazer um popular, mas não vem com popularesco da nativa, tinha uma certa, sabe? Ai não, nativa não, ainda você ouve isso aí, você entendeu? Mas ela fazia um popularesco, que na minha opinião era muito bom, ela conseguia, eu falei uma vez pro Murilo, eu falei, Murilo, você conseguiu trazer a carta do ele correr pro FM, que era aquelas histórias que eles contavam, que hoje tem na Band, né, que é aquelas histórias, é uma forma de você pegar, eu falava assim pra ele, eu falei isso uma vez pro Murilo, eu falei, a nativa, o que que você fez? Você pegou a M, você enxugou, você entendeu? Você enxugou, e aí, quando você, você tirou os excessos, você, nasceu a nativa, entendeu? Por isso que ela conseguia ter essa amizade, essa proximidade, eu acho, que era uma rádio que, que era popular, eu acho que ela fazia muito bem, ela tinha uma proximidade muito bem com o ouvinte, você entendeu? Aí, quando você fala isso, você fala que ela não tem mais? De maneira alguma, meu, pega o trabalho do Jones, cara, pô, o Jones é sensacional, eu trabalhei com o Jones, eu passava o horário pro Jones, e ficava quietinho na cadeira, doido, e põe embora, eu ali, olhando como é que ele fazia, sempre achei o Jones fantástico, você entendeu? Fantástico, pensamento rápido, que a nativa, todo mundo pensa que é só sentar e começar a falar, e esquecer do horário, não, você tem horário, você tem tantas músicas pra você tocar, você tem dezenas de assuntos pra você abordar, você tem que ser um bom operador, um bom operador, não é qualquer um que faz, é difícil, você tá em rede, você tem que trabalhar isso e tal, meu, o Jones era sensacional, ele fazia tudo aquilo ali, dava conta, cara, dava conta, entendeu? Via ele trabalhar no horário da manhã, que tinha uma série de coisas lá, entendeu? E aí vai também aquele negócio, ô Adriano, a rádio vai tendo, vai sofrendo mudanças, né, tipo, profissionais que vão saindo, outros que vão entrando, e aí eu não sei, sabe, tem uma série de adaptação, Jones dizia uma coisa que eu tenho que concordar com ele, Nativa é uma rádio muito difícil de fazer, entendeu? Muito difícil, então, é difícil achar cara no mercado, quando saiu, eles ficam um bom tempo procurando, não é fácil chegar e, ah, colocou aqui, e aí tem que ver, se com todas essas alterações, saiu o Renato Rainha, saiu uma série de pessoas, depois entraram, essas pessoas se adaptaram, entendeu? O que a rádio queria, tem uma série de coisas, e aí você, poxa, né, você acaba tendo uma rádio com um nome forte, e aí você faz uma alteração, essa alteração, até que ponto ela implica, ou ela impacta quem está ouvindo, entendeu? Acho que tem tudo isso. Eu falei para você que ia ficar em cima do muro, ia colocar só um pezinho para fora, e é o que eu fiz. É que você falou da Nativa, e foi me surgindo a pergunta aqui, eu falei, eu faço, não faço, eu faço, não faço, mas vamos lá, eu respondi. Então é beleza, tudo bem. Para você ter uma ideia, mas é bom a gente realizar um sonho, sabe? A Nativa é uma rádio que eu realizei meus sonhos, sonhos de trabalhar. Para você ter uma ideia, cara, a Nativa, a gente tem Nativa aqui em Araraquara, né? Ela chegou, era Band, trocou em 2010 a bandeira, a concessão é do grupo, né? Certo. Ela é de São Paulo. Ela chegou em 2010, 2011 foi feito o Ibope aqui em Araraquara, e ela foi em primeiro lugar. Olha só, ela é fortíssima. Ela é forte, sim. Eu sei que você quer encerrar a entrevista, posso falar uma coisa antes? Não, que isso, cara, não quero encerrar, não. Deu uma cortadinha, mas acho que o não foi sim, tá? Deixa eu falar. Você sabe que, você repara o jeito que eu falo, eu falo assim, de uma forma que eu sempre tento deixar alguma coisa boa para quem está me assistindo, quem está me vendo. E eu queria falar do meu canal, cara, posso falar? Por favor. Então, eu tenho um canal no YouTube que chama Só Mais Um Passo. Esse canal, a gente fez várias gravações no ano passado, esse ano eu estou ainda me reorganizando, eu mudei uma série de coisas assim, e eu estou tentando voltar a gravar. Mas é um canal exatamente que trata sobre isso, sobre essa coisa de você cuidar de você, mas cuidar de você em que nível? Como você se relacionar bem com as pessoas? Como você assumir a responsabilidade da sua vida? Como você chegar até onde você quer, seja um sonho, seja no seu comportamento? E aí a gente faz isso, são vídeos, depois eu aumentei um pouquinho, fui para 15 minutos, mas tem vídeo lá de 3 minutinhos, você já tem umas sacadas legais para caramba. É que eu gosto, eu vi que os assuntos necessitavam de um aprofundamento e tal, porque eu penso assim, eu estudo psicologia, e eu penso que, quando eu vou falar com a pessoa, cara, eu tenho que ser o mais claro possível, não tem que ser aquele cara que fala difícil, eu achava bonito falar difícil, e com o tempo eu aprendi, cara, leia uma coisa complicada, mas transforme isso de uma forma que todo mundo te entenda. Então, às vezes eu pego um assunto muito complicado, e os caras falam assim, cara, como é que você fez isso? Eu ponho de uma forma que, é como se você saísse da biblioteca e fosse para a cozinha, lá onde está a mulher lavando a louça, onde está ela fazendo a comida, vamos aqui conversar, vamos tricotar, de uma forma que ela entenda, que você que está aí entenda, então é isso que a gente faz no canal, é muito legal, cara, se você tiver um tempinho, vá lá e se inscreva, só mais um passo no YouTube. Eu vou me inscrever lá, porque eu não conheci o canal mesmo. Vai lá, aí dá a sua opinião também, a sua opinião é importante. Sim, vou falar sim. A Laine Costa aqui, que é locutora, iniciante também, ela dá uma rádio sertaneja, ela fala assim, cara, fala bem demais, que energia boa. Legal, Laine, graças a Deus. A gente luta por isso, cara, por essa energia boa, é o que eu tenho recebido. Cara, você não tem noção, Adriano, é muito gostoso. Eu estava resolvendo uma série de problemas essa semana aqui, coisas aqui de casa, minha mulher, vamos para tal lugar, tem que resolver, vamos resolver. Cara, e aí ela foi fazer umas compras, eu fiquei sentado numa poltrona que eu estava vendo lá, falei, vou sentar aqui. Peguei meu celular e fui ver umas mensagens, cara. Sabe, a pessoa me procurando, ah, eu estou com um problema assim, 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 e o que você acha e tal. Cara, e eu tenho prazer em ajudar, sabe, ajudar não a pessoa, eu sempre falo, eu nunca falo, Adriano, faça isso, eu vou dizer, Adriano, você tem essa opção e essa opção, qual que você sente bem, qual que você confia mais? Porque a decisão sempre tem que ser sua, eu não tomo a decisão por você. E eu disse assim, cara, como é que você está se sentindo ah, mas as pessoas e tal, as pessoas são as pessoas, eu quero saber como você se sente, não joga contra você. É por isso que eu te falei, quando eu tomei a decisão de sair da rádio, eu tomei a decisão por mim, e eu falava isso nas reuniões, eu falava, cara, eu estou fazendo isso por mim, cara. Ah, mas se você sair daqui, vai ser difícil você colocar no mercado. Cara, quando eu jogo a favor de mim, as coisas acontecem. Quando eu entrei na massa, a massa já estava definida, os locutores, já tinha divulgado os locutores, a massa já tinha, já estava funcionando, já tinha uma semana funcionando, quando eu recebi a ligação. Ah, você entrou uma semana depois? Uma semana depois, que eu entrei em contato, para depois, acho que duas semanas, que eu fui entrar na rádio. Entendeu? É da massa FM, da galera, da galera que eu estou, eu só conheci a Thelma, que é um baita amigona que eu tenho lá na rádio, né? Mas depois eu conheci o Fabinho, através da FM Taquaritinga, que entrou em janeiro, esse ano aqui, que eu conheci, e aí eu fui conhecendo, conheci você, conheci o Diego, e assim vai crescendo as amizades que eu tenho lá na massa. Convida, convida o Diego, cara, você vai ver que ele é um cara muito legal, ele é muito pra cima, ele tem uma energia muito boa, é um cara sarrista pra caramba, eu gosto dele pra caramba. Deu pra perceber o quanto ele é sarrista quando ele faz o sábado lá, quando você troca o horário com ele. Ele tem uma facada muito boa. O Teles foi um cara que eu ouvia muito, não conhecia, conheci lá também. Entendeu? Legal. Mayumi sempre foi um amor, mas também não conhecia, conheci lá também. Legal. E aí tem o Reis, pode falar. O Reis eu conheci lá também, Atelma eu conheci lá também, você entendeu? O Reis era um cara que eu ouvia, eu achava sensacional, nunca vou trabalhar com um cara desse. Trabalhando lado a lado com ele, e aprendendo um monte de coisa também. Você entendeu? Aprendendo um monte de coisa também. Eu lembro que o Reis eu conheci ele pessoalmente por duas vezes na Disney, na rádio Disney, então já conheço ele pessoalmente. O cara figuraça. Legal. Sensacional. Um conselho que você daria para quem quer entrar no rádio? Cara, eu sempre falo, é difícil você falar isso porque eu posso falar clichê, que todo mundo fala. Eu odeio falar clichê, então aí às vezes você não quer falar clichê, você acaba falando bobagem, porque você acaba falando coisa que a pessoa às vezes não gosta. Mas eu vou dizer o seguinte, você quer entrar no rádio? Pergunta para você por que você quer entrar no rádio? Eu tinha sete anos, sabia que queria trabalhar em rádio, mas eu nunca quis ser famoso. Você entendeu? Talvez foi um erro meu, porque com tanto tempo de rádio eu deveria ser famoso, até hoje eu não sou. Mas também, cara, eu não sei o que a fama em si me traria, mas uma coisa eu sei, pelos meus amigos, eu sou muito bem respeitado e muito querido. Você entendeu? Porque sempre que eu posso eu procuro ajudar e ajudar, cara, não é dar dinheiro quando a pessoa está precisando, isso é muito fácil, ajudar é saber você fazer a diferença na vida da pessoa, isso é muito mais difícil, muito mais difícil, sabe? E aí eu pergunto a você, por que você quer trabalhar em rádio? O que te motiva a trabalhar em rádio? Porque não é fácil. O Adriano vai concordar comigo, você tem que trabalhar feriado, você tem que trabalhar sábado e domingo, você deixa o seu social de lado, você vai abrir mão do seu social? E a mulher está aí, a mulher está comigo, ela sabe, cara, eu não tenho tempo, tem festa? Não vou. É a primeira palavra que eu falo, não vou, eu sei que não vai dar pra ir, o fim de semana é comprometido, entendeu? Mas eu gosto do que eu faço, e graças a Deus, quando você faz o que você gosta, você pode até ganhar um pouquinho menos do que você imaginava, mas as coisas começam a acontecer, aparecem outras oportunidades. oportunidades. Aí, agora sim. Ó, travou, vamos deixar assim que é só pra encerrar, falo demais, eu sei, te atrapalhei em alguma coisa, peço desculpas. Imagina. É que eu acabo passando os limites, mas assim, resumindo é isso, cara, pergunta pra você, pra que eu quero trabalhar em rádio? Se é amor, se é carinho, se você sente que é de dentro, cara, vai à luta, porque eu tenho certeza que se você até não tiver aquele salarinho legal, você vai se dar o melhor e você começa, as coisas começam a abrir as portas, as coisas começam a acontecer. Mas a gente tem que estar no nosso melhor pra essas coisas acontecerem. Não porque eu quero fama, não porque eu quero catar mulher, essas coisas aí, não chega a lugar nenhum. É isso. É isso aí, cara. Mas, Edgar, eu queria só agradecer a você mesmo pela sua participação aqui na nossa live, foi muito bom. Obrigado, a primeira parte já está lá na, a primeira parte já está lá na nossa IGTV, né? E espero que a gente, em setembro, se tiver já tudo certo, já com essa pandemia, a gente possa se conhecer pessoalmente aí, viu? Faço questão, viu, Adriano? Faço questão, viu? Faço questão de te conhecer. Desculpa, de novo, porque eu falo mais que a boca, desculpa, viu? Imagina. Que isso, cara? Que isso? Obrigado pela participação, Edgar. Adriano, tudo de bom pra você, muito sucesso, e muita saúde, que as coisas dê certo pra você e no que você precisar, você tem aí os meus contatos, a gente mantém esse contato, vamos perder esse contato e que Deus te abençoe da melhor forma possível, tá bom? Ganhei um grande amigo, cara, no rádio. Ah, graças a Deus, eu ganhei outro. Obrigado, Edgar. Abraço, beijo pra todo mundo que acompanhou a gente, as meninas, eu tô vendo aqui a Simone, Eliane, essas ouvintes maravilhosas que me seguem já há muito tempo. Eliane, só pra você ter uma ideia, ela me ouvia na nativa de, que foi onde a gente conheceu, na nativa de São José, cara, tinha uma promoção, liguei pra ela, tava no mercado e tal, e até hoje ouve a gente. Beijo, ó, beijo pra vocês, falou, Adriano, tudo de bom e Deus te abençoe, amigo. Amém, obrigado. 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 Obrigado.